Olá pessoal, olha aqui ó, feijão, lembrando os tempos do, tempos de criança, tempo dos meus pais, era assim que eles colhiam o feijão, colocavam na lona e batiam, olha aqui, esse é o feijão roxinho, aí nós estamos trazendo aqui para cima, esse aqui foi o casu que trouxe, olha lá, e está vindo ele lá, a plantação é para baixo do milho, aí a gente tem que ir trazendo assim, para secar, está um dia bem quente, olha, mas tem previsão de chuva, olha aqui, então, aí eu vou mostrar um pouco, Essa é a nossa lida, dia a dia na chácara, olha, hoje é um domingo, só que tem que aproveitar aqui, se chover, é perigoso estragar, Então, esse daqui é o carioquinha, foi, ele secou forçado, porque está muito quente e não choveu como precisava, né? Olha, muito quente e muito seco, aí ficou assim, não deu uma carga bem pouca, É, na época da florada, que precisava de chuva, aí não choveu, aí não vingou. Aí vamos lá. Por aqui a gente tem que descer, isso aqui é onde vai ser plantado as pitaias, olha, Está tudo pronto, ontem o azul estava fazendo sozinho, mas aí ontem ele pegou o Marcelo para ajudar, aí colocaram, cavaram, colocaram adubo aqui, olha, é onde vai ser plantado as pitaias, olha, Tudo isso aqui, olha, cada bambu é uma muda de pitaias, aqui vai, olha, aqui tudo. E aqui é onde a gente está catando o feijão para levar para cima. Para levar lá para secar, hoje de manhã o cazu arrancou sozinho, olha, e agora a gente vai levar. E aí ele está juntando ali no meio do milho. Está um sol quente, até difícil para visualizar aqui. E aí É isso aí, aí nós vamos terminar de carregar isso daqui, e aí ele já vai começar a bater. Aí vira, aí depois bate mais um pouco. Assim a gente carrega o feijão para colocar para secar, olha. Está meio nublado, está querendo fechar o sol, e a gente tem que aproveitar para colocar o feijão para secar. Olha, porque se chover, é perigoso perder. Olha, solta muito quente. Então, pessoal, esse é o primeiro ano de plantação, olha. Primeiro, a primeira vez que nós plantamos nesse local, aqui na chácara, né, que nós pegamos faz um ano. E agora foi que deu tempo de preparar a terra e plantar, só que faltou muita chuva, está faltando chuva e está muito quente. Então, agora, só Deus sabe o que vai acontecer com a gente, olha aqui ó, plantação de manjoca, está sentindo. Aqui ó, plantação de, quer dizer, né, plantação, isso aqui é o quiabo, que nasceu sozinho, olha. Aí o casul deixou, né, e é o que nós estamos colhendo, já está tendo proveito. E aqui tem melão, tem uri, olha, cadê, ali. Então, aí nessa beirada toda, até lá no final, ele plantou melão e uri. E aqui, olha, esses mourões, aqueles mourões que nós fizemos, né, de concreto. E o bambu, onde tem esses bambus, é que ele vai, o casul vai plantar as pitaias. Então, tem que dar aí uma época boa de chuva, para poder plantar a pitaias. Aqui, olha, vocês vão perguntar, mas o que é essa florzinha amarela? Isso aqui é a crotalária. Não sei se alguém já conhece. A crotalária é o que ajuda a, como que fala, combater, né, a infestação da dengue. Ai, eu não consigo explicar direito. Porque a flor da crotalária atrai a libélula. E a libélula come o bichinho da dengue. Sabe, quando ele está ali na água. Então, a libélula come aquilo lá. Então, automaticamente, ele diminui aí a proliferação do mosquito da dengue. Então, é mais ou menos isso. Aí, quem quiser, assim, uma explicação mais exata, mais completa, vamos dizer. Aí, você escreve lá no Google, crotalária, planta. Aí, ele vai se direcionar para uma explicação completa. Olha, como se batia feijão antigamente. Antigamente. Antigamente, eu digo, na época dos meus pais, eu via. Nossa época, ainda a gente só ajudava a carregar o feijão. Olha, como que ele abaixa, né? Estava alto assim, olha. Né? Olha. Está bem alto. E olha como ele abaixa. Aí, você bate. Aí, depois, a gente vem, dá uma virada e deixa secar novamente. Olha. E agora, como é assim, pequena quantidade, então, a gente colhe assim. Olha. O casu já chegou a bater feijão assim quando era criança. Olha. 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 Ai, que medo. Furou. Furou o quê? Furou a lona? Não, não divulgou. Ah. Essa daqui, eu achei mais, assim, verde, mais úmida do que aquele lá. Aquele lá está estralando mais. Eita. Ó. Está até pulando o caroço de feijão para cá. É. Como que chama isso daí mesmo? O que vocês falam? Cambau. Cambau. A gente falava cambão. Cambão, cambau. É tudo é de bater feijão. É uma barra de ferro de um metro e pouco, mais ou menos, olha. E com um cabo de madeira. E o sol, tá? Mamona também fazia assim, não era? Parece que mamona também, meu pai, batia assim. Pronto. Já bateu pela segunda vez. Agora ele vai dar uma chacoalhada, palhada, para cair todos os grãozinhos. E tira a palhada. Gente, mas está um sol quente. Meu Deus do céu. Olha. E como que está? Olha. Olha. Vamos lá. Vamos lá. E depois você vai jogar nas folhas de pitai? Eu vou jogar nas folhas de pitai. Vamos plantar. Vamos lá. 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 tirar a palha de cima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A lida. A lida. Vamos lá. 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 Juju? Tá fresquinho aí? Aí, tá gostoso? Hã? Tá gostoso aí, Juju? Ai, que delícia deitar na terra, meu Deus. Descansando? Ai, eles adoram brincar aqui, olha. A cor que estão. Olha a cor deles.